Hoje nós estamos aqui para falar sobre o significado político da recente visita do presidente Obama ao Brasil. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, por que o Obama veio ao Brasil? O Obama veio ao Brasil tanto por razões de política externa quanto de política interna. Os Estados Unidos, como vocês sabem, passam por uma grave crise econômica, a maior crise econômica desde a grande crise do capitalismo ocidental em 1929. Para os Estados Unidos saírem da crise, eles precisam crescer e crescer significa exportar. Hoje o Brasil é o quinto maior importador dos Estados Unidos. Em outras palavras, o progresso econômico que o Brasil teve nos últimos anos fez com que o Brasil se tornasse também um grande importador. Sendo um grande importador, evidentemente é de interesse os Estados Unidos manter boas relações com um país emergente como é o Brasil. A mesma política os Estados Unidos tem com a Índia, com a China e com a Rússia. Lembre-se que há poucos dias o Obama teve na Índia, poucos dias não, há poucos meses, teve na Índia, seguindo a mesma perspectiva, criar boas relações políticas para viabilizar questões econômicas. Essa é a questão. Mas é claro que não é só isso. Existem outras questões que fazem com que o Obama opte por visitar o Brasil. Uma delas é a seguinte, a América Latina, historicamente, tem estado fora da política externa dos Estados Unidos, pelo menos desde os anos 80. Isso faz com que o Brasil, dado o progresso econômico que tem tido e outras questões, passe a ser importante politicamente para os Estados Unidos. Então cultivar uma boa relação com o maior país da América Latina, um país que compartilhe com os Estados Unidos valores, determinadas questões históricas, é importante para eles. Bom, se a visita foi importante para os Estados Unidos, isso não quer dizer que seja consensual. Nos Estados Unidos, uma parte da mídia americana criticou a visita ao Brasil pelo seguinte argumento. Com a crise na Líbia, com a crise econômica, uma parte da mídia, sobretudo o canal como o Fox, por exemplo, identificado com os republicanos, com a direita americana, eles acham que ir para o Rio de Janeiro, nesse momento, é uma espécie de passeio. Com uma certa má vontade e um certo preconceito. O Brasil é extremamente importante para os Estados Unidos. E o Obama não veio ao Brasil exatamente para o bonzinho, mas sim por interesses. Bom, e qual é o interesse brasileiro em estabelecer boas relações com o Washington? Nos últimos anos do governo Lula, nós tivemos uma certa rusga na relação com os Estados Unidos. Embora, no geral, as relações foram razoavelmente boas, mas houve algumas rusgas de natureza política. O Brasil fez toda uma aproximação com o Irã, e essa aproximação com o Irã teve mais ou menos um sentido político de enfrentar os Estados Unidos. O Brasil quis e quer fazer uma política externa autônoma. E para você fazer uma política externa autônoma, é necessário emitir mensagens de não alinhamento automático aos Estados Unidos. Nesse sentido, o governo Lula e do ex-chanceler Amorim carregaram nas tintas de um certo anti-americanismo. Agora, no novo governo, com a Dilma, há uma tentativa de voltar à justa proximidade com os Estados Unidos, que não significa um alinhamento direto e nem significa um anti-americanismo. Uma boa questão, sob esse ponto de vista, é o seguinte. Semana passada, o Brasil se absteve, o que é uma mensagem política de dizer que não subscreve a ação política dos Estados Unidos. Isso significa que o Brasil mantém a política externa anterior, ou seja, mantendo um certo distanciamento dos Estados Unidos. Mas não um distanciamento excessivo, porque também, evidentemente, há interesses comerciais, políticos e de toda a outra. Outra questão é o seguinte. Se o Brasil é um grande importador dos Estados Unidos, também é um grande exportador, embora os Estados Unidos não é mais o maior importador brasileiro. Hoje é a China. Essa mudança aconteceu há muito pouco tempo. Mas os Estados Unidos continuam com um grande parceiro comercial. O Brasil tem investimentos pesados nos Estados Unidos, na área de África, com a Gerdau, na área de mineração, com a Vale, em várias áreas. A Embraer, outras também. E significa o seguinte. Os Estados Unidos é um mercado importante para o Brasil. Nesse sentido, estabelecer uma boa relação com o Obama é uma coisa interessante. Outra questão, a gente sabe que, em termos políticos, a simpatia que um governo tem para o outro não é o que determina a política externa. Mas também isso tem algum significado. Conta alguma coisa. Nos Estados Unidos, vocês sabem, o Obama é do Partido Democrático. O Partido Democrático, para nós falarmos em termos brasileiros, para ficar compreensível na nossa linguagem política, é um partido como se fosse de centro-esquerda. Então, é um partido que viu com certa simpatia o governo Lula e vê com certa simpatia o governo Dilma. Então, esse aspecto de simpatia mútua também ajudou na construção de um significado político em relação ao governo Obama. A visita foi, acredito, bem sucedida, embora não foi decidido nada em termos práticos. Mas as grandes visitas de Estado jamais decidem coisas práticas. Na verdade, é a construção de canais políticos, onde a burocracia, os empresários, vão estabelecer relações de proximidade que vão resultar em alguma coisa. Na verdade, os significados práticos da visita do Obama, a gente vai ver nos próximos meses e anos. O Brasil tem alguns contencios importantes com os Estados Unidos. Um deles é o seguinte, eles taxam pesadamente o álcool brasileiro. O álcool brasileiro é de origem de cana-de-açúcar. O álcool americano é feito a partir de milho e soja. Isso significa que o álcool americano, além de ser muito mais caro, ele só sobrevive graças a subsídio. E, além disso, tem um outro inconveniente. Ele é feito de dois produtos que estão na base alimentar, que é soja e milho. A diferente de cana e da açúcar. Então, o álcool brasileiro é mais barato, de mais qualidade e não tem o efeito de inflacionar o preço dos alimentos. No entanto, por que os Estados Unidos, por que o Obama, por exemplo, não suspende as taxas que tributam o álcool brasileiro? Não é porque ele não quer. Ele, aliás, que é razoavelmente simpático a causas ecológicas, ele gostaria de fazer isso. Mas a pressão política dos Estados agrícolas dos Estados Unidos, sobretudo no Meio Oeste, impede que ele faça isso. Às vezes a gente esquece que um presidente de uma democracia, e sobretudo uma democracia sólida como os Estados Unidos, não é um imperador. Ele tem que seguir a Constituição, tem o Congresso e tudo mais. Ele gostaria de fazer isso, mas ele não pode fazer isso. O que com essa visita talvez possa ocorrer é que ele tenha mais energia política para enfrentar o lobby agrícola no sentido de não tributar o álcool para o Brasil, o que seria um grande benefício para o Brasil.